Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta, mais um vídeo de análise de Commander de Fallout. Antes de começarmos esse vídeo, eu tenho alguns recados da paróquia pra dar pra vocês. O primeiro recado mais importante, quer dizer, não é o mais importante não. O primeiro recado, um recado importante, não deixa de ser importante, mas ontem na minha análise do deck do cachorrinho, do Dogmeat, Scrappy Scavenger, se eu não me engano, eu falei que o jogo Fallout era da Ubisoft, isso foi um farto mental, peço desculpas, eu acho que eu tô acompanhando muito Rainbow Six pelo Twitter, por causa do mundial que tá tendo no Brasil, mas o Fallout, ele é da Bethesda, Bethesda aí, pra quem não conhece, simplesmente a empresa que fez um dos melhores jogos da história dos jogos, que é Skyrim, né, The Elder Scrolls V, Skyrim, não sei se é um dos seus jogos favoritos, mas pelo menos é um dos jogos favoritos da minha vida, assim, sabe? É, junto com The Witcher 3 e Baldur's Gate 3, é isso. Podia ser Skyrim 3, né, que aí eu ia falar, caraca, mano, todos os jogos que tem o número 3 são jogos incríveis, mas não, é Skyrim 5. Tá, além disso, é, meu outro disclaimer, né, cês tão vendo que eu tô, a iluminação tá completamente diferente dos vídeos, é, como esses decks tão saindo aí, é, esses dias, saiu ontem, tá saindo hoje, provavelmente hoje deve sair tudo, gente, eu tô gravando na correria, no tempo que me, que me, que me cabe, que me sobra, que dá pra eu gravar pra vocês. Por exemplo, nesse momento, eu acordei antes do meu horário de trabalho, pra poder gravar pra vocês, pra esse vídeo ir ao ar meio-dia. Então, cês tão assistindo agora, na sexta-feira, eu gravei na sexta-feira mesmo, é, acordei mais cedo, antes do trabalho, pra poder gravar pra vocês. Então, cara, peço encarecidamente, de verdade, sim, que vocês deixem o likezinho aí, ao mínimo, sabe, pra ajudar com o trabalho. É, se vocês acham que o meu vídeo não vale nenhum like, é, um comentário, é, que o meu trabalho não vale isso, não vale esse esforço, esse trabalho de vocês, eu acho que ele também não merece nem a visualização, assim, pra ser muito honesto. É, todo o trabalho que, que eu tenho, que a gente tem, não só o meu trabalho, mas o trabalho de outras pessoas, que trabalham comigo, que me ajudam, o trabalho da galera que, cara, tem o Farizinho, que faz as artes do canal, tem outras pessoas que tão me ajudando com várias outras coisas, se o nosso trabalho, ele, né, não, ele não é importante o bastante, ele não é suficiente o bastante pra você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar, eu acho que, eu acho que ele também não é nem relevante pra você assistir também o vídeo, sabe, então, sendo muito honesto com, com você. Eu tô falando, eu sei que eu tô falando com uma pequena parcela das pessoas que assistem esse vídeo, porque a grande maioria das pessoas já deixam like, já comentam e já são inscritas no canal, beleza? E o último disclaimer aí, esse sim, o mais importante, sim, saiu a nota ontem da Wizards, a nota de Repoodle, né, não é uma nota de Repoodle, é uma nota de Repoodle, falando sobre os produtos que não vão vir mais em inglês a partir de Modern Horizons, não vão vir mais em português a partir de Modern Horizons 3. Se você não sabe do que eu tô falando, dá umas pesquisadas aí, porque eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, não é um assunto desse vídeo. Ontem, inclusive, eu falei pra galera que eu achava que esse, que essa, esse produto não ia vir em português, porém, o Fire Blast, né, é, me ajuda bastante aí com o canal, falo até que ele é um dos sócios do canal agora, ele mandou um print de uma carta traduzida pra português de Fallout. Então, eu, eu não consegui confirmar isso ainda, mas eu acredito que sim, seja possível que esse produto venha pra, em português pro Brasil. É, em relação ao que a Wizards soltou, Gente, eu estou com a cabeça muito quente, e eu estava, era, sei lá, meia-noite ontem, quando eu vi aquilo, eu vi a notícia, e eu imediatamente postei no Twitter, se vocês quiserem ver a repercussão, o meu pensamento, eu tá lá no Twitter. Eu não quero fazer um vídeo agora, porque se eu fizer um vídeo agora, vai ser apenas um vídeo, é, esperneando, gritando, xingando a Wizards, e assim, se vocês quiserem ver um, eu, fazendo isso, tá aqui, ó, apoia.se, barra Diário Plano em Alta. Apoia o canal, entra no grupo dos apoiadores, e lá vocês vão ver com exclusividade, o Thiago xingando a Wizards de todos os nomes possíveis. Eu não quero fazer isso agora, porque se eu fizer um vídeo sobre isso, eu quero fazer um vídeo com a cabeça fria, analisando tudo, tudo que pode acarretar, tá, todas as coisas que podem acarretar, o, essa mudança que vai vir por aí. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo, deixem nos comentários, eu estou pensando se eu quero ou não fazer esse vídeo ainda, tá, então deixa nos comentários aí. Agora, vamos pro deck, tá, galera? Deck do Hail Caesar, é um deck mardu, vermelho, branco e preto, e ele tem como comandante principal aqui o Cesar, é, Imperador da Legião, custo 4, um qualquer, uma vermelha, uma branca e uma preta, 4 barra 4. Toda vez que você ataca, você pode sacrificar outro artefato. Quando você faz isso, você escolhe dois. A, cria, é, você cria, né, dois humanos soldados, é isso? Não, dois soldados, um barra 1 branco e vermelho, com ímpeto que estão, estão virados e atacando. Então, os caras já entram na mesa atacando. Ou você pode comprar uma carta e perder um de vida, ou ele causa dano igual o número de criaturas tokens que você controla ao oponente alvo. Então, de cara aqui, eu já vejo que ele é um comandante que tem, é, múltiplas habilidades e que fazem dele um comandante, por exemplo, é, melhor. Obviamente que a proposta é completamente diferente, tá? Mas me faz dele um comandante melhor do que a proposta do deck que a gente analisou ontem. Uma outra, cara, outra, outro disclaimer muito importante que eu acabei de, que eu esqueci de dar, que era, tava na minha pauta, só que esse negócio da Wizards embaralhou completamente a minha mente. Gente, os vídeos de análise de comandante do canal não são vídeos, prestem atenção no que eu vou falar agora, não são vídeos de, vale a pena ou não comprar o produto. Não é isso. Gente, eu não sou o professor do Tolarian Community College. Dificilmente você vai me ver, não, não tô dizendo que não existe conteúdo aqui no canal falando se você deve ou não comprar. Mas dificilmente você vai me ver falando se você deve ou não comprar um produto. Você vai ver a minha análise, e eu sempre deixo bem claro que a minha análise é muito sobre um ponto de vista pessoal. Obviamente que tem toda uma análise que ela serve a mais pessoas, porque passa um pouco além da questão do gosto, tem a questão financeira, tem a questão de qualidade, tem várias questões de custo-benefício, etc e tal, que eu acho que serve como base pra você criar a sua crítica, mas eu acho que independente, sabe? Por exemplo, ontem eu li um comentário onde uma pessoa disse que já comprou os quatro decks e ficou na pré-venda e ficou um pouco desanimada com a lista. E, cara, tá tudo bem, sabe? Você, você, se você já comprou um ou outro deck na pré-venda e tal, se você é fã da franquia, não fique triste se eu ou outro produtor de conteúdo ou outra pessoa falar, putz, não gostei do deck. Cara, isso é uma questão pessoal, entendeu? Eu tô aqui pra tentar ajudar algumas pessoas, né, a enxergarem algumas coisas que de repente elas não enxerguem, assim como tem muita gente que enxerga coisas que eu não enxergo e que deixa nos comentários. Então, também fica sempre aquela dica. Se você é uma pessoa que também quer ver mais da análise, não só ficar aqui no que eu tô falando, cara, dá uma olhada nos comentários. Tem muita gente que deixa os comentários muito pertinentes nos vídeos de análise. Então, você acrescenta ainda mais, né? É isso, tá? Então, galera, tenha isso em mente. Eu não tô aqui pra fazer um vídeo sobre compre ou não compre o produto. Não é isso. É uma análise minha. Então, voltando pra minha análise, eu, particularmente, gostei muito desse comandante, que é um comandante Mardu. É um custo 4, 4, 4. Ele não tem ímpeto, então você vai ter que dar uma protegida dele ou uma torcida pra ele voltar vivo pro seu turno. E é um cara que quer atacar. A habilidade dele, Triga, é quando você ataca. Não necessariamente quando ele ataca, mas quando você ataca. Então, seja com ele, seja com outra criatura, você quer estar atacando o tempo todo. E aí, nessa questão de atacar o tempo todo, você tem card advantage. Então, a gente tá falando do vermelho e do branco. O branco é a pior cor de card advantage que tem. O preto, normalmente, é uma cor boa, mas você tem que pagar muita vida. O vermelho, você funciona muito com loot, né? Você compra, mas você também descarta. Então, ele tá te dando aí card advantage no próprio comandante. Isso é muito legal. O comandante secundário seria o Mr. House, Presidente e CEO, né? Isso aqui é o próprio diabo, né? Porque, não preciso nem falar nada. Não vou fazer nenhuma alusão, não. Mas vocês, fique aí com o que vocês quiserem. Custo vermelho, branco e preto, 0 barra 4. Toda vez que você der uma rolada de 4 ou maior, né? Num dado, obviamente, né? Você cria um robô 3-3, um artefato token. Se você der uma rolada de 6 ou maior, ao invés disso, você cria aquele token, né? O robô 3-3 e um token de tesouro. E você pode pagar 4, virar e dar uma rolada num dado de 6 lados. E uma adicional de 6 lados pra cada mana de tesouros gasta nessa habilidade. Então, assim, cara, se você, sei lá, tem 4 tesouros, sacrificou 4 tesouros, virou esse cara aqui, você vai rolar 5 dados. E aí, conforme o resultado, né? Você vai coisar. Cara, é assim, é uma mecânica interessantíssima. Não vejo ela, a princípio, muito conectada com o comandante. Vejo muito ela como uma oportunidade de se criar um deck pra essa carta. Então, isso é uma coisa que eu falo muito, tá? Todo deck de commander novo, né? Todo novo deck de commander, eu não fico só impressionado ou animado com as cartas que têm muita sinergia entre si. Ó, que legal! Mas eu fico muito animado quando vem propostas novas para novos arquétipos, para novos tipos de commanders. Principalmente quando a gente tá falando do ambiente casual, né? É muito chato quando a gente joga commander casual e a gente vê sempre os mesmos decks, aquela repetição gigantesca. É tão bom quando a gente vê decks criativos, decks novos. Eu acho que o Mr. House, apesar assim, apesar de eu não ter nenhum contato com a Lore do jogo, nunca joguei o jogo, eu achei essa carta horrorosa, né? Tipo, a arte dela. Então, se eu fosse montar um deck dessa carta, eu tentaria ver uma arte alternativa. Eu sei que nessa coleção a gente vai ter algumas artes alternativas e tal. Mas isso aí eu tô falando de gosto, tô falando de arte, tô falando de uma parada nada a ver, né? Mas em relação à carta em si, cara, maneiríssima, tá? Ó, vamos pro deck em si? E aí eu quero fazer mais um disclaimer que eu lembrei também. A galera comentou, né? Uma pessoa, na verdade, comentou sobre... Ah, Thiago, você falou do preço do deck ali de partida, mas é porque as cartas não têm preço ainda. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu falei isso ontem, na análise de ontem. Mas se eu não falei, eu peço desculpas e, novamente, trago esse disclaimer. Esse preço aqui, galera, obviamente é o preço dos reprints. Então a gente vê que, pô, o preço de ontem estava menos de R$200, R$194, mas são poucas cartas de reprint. Mas a gente já via que não era nenhum reprint. Tirando o Intervenção Heroica, que eu acho que é o único reprint realmente, cara, relevante de ontem, a gente não tá vendo reprints absurdos. Só que aqui a gente tem até um pouquinho mais, né? A gente vai ter um de R$21, outro de R$20, um de R$29. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Vou falar sobre isso ao passar pelas cartas. Mas a grande maioria são mais de 30 cartas novas em cada deck. Elas não têm... Não é a grande maioria, né? Mas quase... Enfim, um terço do deck não tem preço. Então não tem como a gente saber exatamente quanto que vai bater. O deck de ontem, por exemplo, eu acho que é um deck que, cara, apesar de ser um deck interessante, legal, não é um deck que me pegou, sabe? Eu vi, por exemplo, que o Tio Vini... Inclusive eu assisti o vídeo do Tio Vini de análise do deck de ontem. Sugiro pra vocês, vão lá no Cabrito Montez também. Cabrito Montez, o Tio Vini é meu amigo. Ele tem um canal muito bom. Inclusive há mais tempo do que eu. A gente tá numa campanha pra tentar bater 20 mil inscritos aí. Eu, ele e o Rafa Salles do Formato For Fun, que é um canal especializado em lore. E honestamente, assim, falo do fundo do coração pra vocês, né? A gente já tá há tanto tempo, a gente tá produzindo tanto conteúdo, já tem tanta contribuição pra comunidade, que não faz sentido a gente ter esses tantos canais grandes, né? De Magic no Brasil, que não tem nem 20 mil inscritos. Mas, enfim, não é um assunto desse vídeo. Vamos continuar, né? O Tio Vini, ele amou o deck do cachorrinho, né? Deck de equipamentos. E aí é o que eu falo, que entra um pouco da questão de gosto também, sabe? Então, é... Enfim, é... Eu não gostei muito do deck de ontem. Acho que... Não seria um deck que eu pegaria pra minha coleção, mas acho que se for um deck que saia aí pelos seus 400 reais, no máximo 450, poderia sair por menos, né? Também, mas eu não sei quanto que a distribuidora vai vender pras lojas. É... Seria um preço até justo, um preço honesto, sabe? Mais do que isso, 500 reais pra cima. Cara, eu nem... Nem colocaria a mão no bolso, tá? Mas, enfim. Vamos lá, Vamos falar aqui desse deck aqui, que hoje é o deck de... É... Cesar. Imagina que seja um deck de humanos, tá? Será que é? Vamos dar uma olhada. Ó. Bunch Deloria, Tudio Snake. Custo 2, 2, 2. Ameaçar é um humano ladino. É... Quando ele ataca, ele ganha mais ou mais um até o final do turno, pra cada outro ladino e ou cobra que você controla. Você paga 2, coloca um marcador de ameaçar, em outra criatura alvo, ela se torna um ladino em adição aos outros tipos. Muito bom, porque ele não só dá... Dá... Como é que fala? Dá evasão pros outros caras, né? Pros outros criaturas, mas também bufa ele próprio. Bom, gostei. Gary Clone, custo 2, 1 barra 3, squad 2. É... Quando você conjura ele, você pode pagar 2, qualquer número de vezes, e aí ela entra as várias cópias dele, pra cada vez que você pagou, né? E quando ele ataca, cada criatura que você controla, chamada Gary Clone, ganha mais uma 0 até o final do turno, né? E aí você tem uma... Como é que fala? Uma... Uma legião, literalmente, ali de clones pra atacar. O impositor do general, custo 2... É um reprint, né? Custo 2, 3. Humanos lendários que você tem, são indestrutíveis. Paga 4, exilio, card e cemitério. Se for um card de criatura, você cria uma ficha de humano. Mac Creed, custo 2, 1, 3. Toda vez que uma criatura que você controla com poder 2 ou menos ataca, ela ganha Skull. Ela só pode ser bloqueada por criaturas com o mesmo poder dela ou poder menor. Toda vez que uma criatura com poder 4 ou maior que você controla ataca, o seu... Como é? Ah! 4 ou maior ataca você, o controle dela perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Orador Exaltado. Nossa Senhora. Custo 2, 2, 2. Toda vez que outra criatura entra em campo de batalha sobre o seu controle e você ganha o de vida. Eu acho que esse não é um deck de ganhar vida. Dito isso, eu acho que essa carta aqui é um lixo. Posso estar errado, tá? Posso estar errado, mas sim, é a minha primeira impressão. Security Squadron, custo 2, 2, 2. Squad 3. É a mesma coisa que o Gary, né? É a mesma coisa que o Gary. Você pode pagar 3 pra copiar ele. Vigilância. Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha sobre o seu controle e coloca o marcador mais um, mais um nela. Bacana. Aradesh, The Founder, custo 3, 1, 4. Enlist. Então, quando ele ataca, você pode virar uma criatura que não esteja enjoada pra dar o poder dela pra esse cara. Toda vez que uma criatura que você controlou ataca, se ela foi enlistada, se ela enlistou uma criatura nesse combate, né? A criatura que atacou ganha Double Strike até o final do turno. Se a criatura tiver o poder 4 ou maior, você compra uma carta. Legal. Draw, sempre bom. Sempre bom em decks de bicho, de ficha, de colocar... Cara, ter Draw nesses decks é muito importante pro deck ele não perder o gás. Você vai botar pressão no começo do jogo, você vai tomar uma Global, você tem como voltar porque tua mão tá cheia, você vai tomar a segunda Global e aí você ainda continua jogando. É muito ruim a sensação de quando você tá enche a mesa e fala beleza, vai voltar pro meu turno, eu vou jambrolhar a galera e aí você vai lá e toma uma Global e você tá com uma carta na mão e você fica chupando o dedo do resto da partida. É horrível isso. Boomer Scrapper custa 3, 1 barra 1. Quando ele entra no campo de batalha ou ataca, você perde um de vida e cria um Junk Token, né? O Junk Token você vai pagar 2, sacrificar ele e exilar a carta do topo você pode jogar até o final do turno. Até o final do turno ou do próximo turno, enfim. É uma maneira ruim de te dar um Draw, é isso. Toda vez que um token que você controla deixe no campo de batalha, você coloca o marcador mais um, mais um nele. Aí é uma maneira legal de interagir e fazer sentido ter esses tokens no deck, beleza? Coronel Alton custa 3, 2, 3, Lifelink e Exploit. Outras criaturas lendárias que você controla tem Exploit. Toda vez que uma criatura que você controla Exploit uma criatura, coloca o marcado mais um, mais um em cada criatura que você controla. Exploit é quando ela entra e você sacrifica uma outra criatura, basicamente isso, né? Muito bom, né? Um Coronel tendo Exploit, né? Faz todo sentido. Estou gostando do Flavor, mesmo não conhecendo a coleção, parece que tem bastante sentido o Flavor desse deck. O deck de Humanos, né? O deck ali de, né? Um deck bem de militares, de facho. Estou entendendo, estou entendendo isso, de onde vocês estão querendo chegar. Craig, Boomy, Novak Guard, custo 3, 3, 3, alcance e Lifelink. Toda vez que você ataca com uma ou duas... Não, toda vez que você ataca com duas ou mais criaturas, você coloca dois marcadores de Quest no Craig. Quando você faz isso, ele causa dano igual o número de marcadores de Craig nele a uma criatura alvo, a menos que o controlador daquela criatura faça com que o Craig cause aquela quantidade de dano a ele. Pô, legal. Então, basicamente, você... Novamente, é um deck de bicho, é um deck de token, é um deck de marcador, é um deck de bater. Você quer ficar batendo toda hora. Então, você bateu, botou um marcador de Quest nele e aí dá um de dano em alguma criatura. Aí o oponente vai falar, não, não quero perder minha criatura, eu prefiro tomar o dano. Beleza. Aí, no próximo turno, bate de novo, outro marcador, dois de dano, três de dano. Quanto mais o cara ficar na mesa, mais forte ele fica, mais dano ele causa, mais escalada ele dá. É isso. E de Lonesome Ibot, custo três, artefato lendário, robô, dois, um, voar. Toda vez que você ataca, se o número de criaturas atacantes é maior do que o número de Quest counters nele, você coloca o marcador de Quest counter nele. E aí você paga dois, sacrifica, compra uma carta e aí compra uma carta adicional pra cada marcador de Quest counter nele. Já ouviram falar no famoso Bomate Courrier? É isso, gente. Isso aqui é um Bomate Courrier ruim. Caraca, ruim. Talvez assim, ruim é uma coisa também meio... Depende também, né? Ruim pra quem? Ruim por quê? Eu acredito que o Bomate Courrier era o seguinte, toda vez que ele atacava você exilava uma carta nele, depois, sei lá, em qualquer momento do jogo você podia pagar uma vermelha, sacrificar ele, descartar sua mão e botar todas as cartas exiladas dele na sua mão. Então, é uma coisa muito parecida, né? Pro comando, eu acho que esse cara aqui ele é até melhor, né? Tendo o ponto de vista onde, por exemplo, as cartas não ficam exiladas nele, então, tipo, se alguém matar ele você não perde aquelas cartas, você não precisa atacar necessariamente com ele, você pode atacar com outras criaturas e mesmo assim botar os marcadores. Então, assim, esse cara eu gostei. É um cara que propõe o ataque, que é o que esse deck quer. Se ele não conseguir atacar, você pode atacar com outros bichos e mesmo assim ele ainda é um cara útil. Então, é uma carta legal, eu gostei. Elder Arthur Maxon, custo 3, 4 barra 2. Os tokens que você controla tem training toda vez que ele ataca. Se uma criatura com o poder modo que ele ataca, ele ganha o marcador mais um mais um. Sacrifica outra criatura e ele ganha indestrutível até o final do turno. Isso aqui é legal. Eu tô sentindo falta disso nos decks, né? Tanto no deck que a gente viu ontem e nesse deck de hoje, assim, porque, cara, é deck de bicho, velho. Deck de permanente que, assim, se você perdeu 1, você perdeu 2. Se você perdeu 1, você perdeu tudo. Então, mano, tem que ter uma forma de proteger, tá ligado? É isso. Gostei desse cara. Kellogg, né? O sucrilho perigoso. Custo 3, 3, 2. Iniciativa e Ímpeto. Já entra batendo. Quando ele ataca, você cria um tesouro. Legal. Custo 3, se você rampou aí, de repente, já faz ele na 2. Já entra batendo 3, já faz tesouro. Gosto. Sacrifica 5 tesouros ganho em controle na criatura alva enquanto você controlar o Kellogg. É, uma mecânica legal. Legal, ok, bem ok. Mr. House, a gente já viu, né? Oportunista Mórbida. Essa aqui é reprint, né? Isso aqui é legal. Toda vez que uma ou mais outras criaturas morrerem, você compra uma carta só de ser cadeada apenas uma vez a cada turno. Isso é legal, cara, porque é isso. A gente quer draw. Nesse deck, a gente quer draw. É um reprintzinho, aí bobo, mas é uma carta boa. É uma carta boa. É uma carta boba, uma carta barata, mas é uma carta boa. É isso. O bicho seu morreu, você compra. No oponente, eles se bateram. O bicho morreu, você compra. Você vai comprar quase que sempre. É isso. Overseer of Valt, 76. Toda vez que ele ou outra criatura com poder 3 ou menos entra em campo de batalha sob seu controle, você bota o marcador de quest nela. No começo do combate de seu turno, você pode remover 3 marcadores de quest entre as permanentes. Você controla. se você fizer isso, você coloca o marcador mais um em cada criatura que você controla. Elas ganham vigilância até o final do turno. Interessante. Podia ganhar indestrutível também. Eu preferia até indestrutível do que vigilância. Assim, não. Não é que um é melhor do que o outro. É óbvio que dependendo da situação do jogo, um vai ser bom, o outro vai ser melhor. Mas assim, seria mais uma forma de se proteger. É isso que eu quero dizer. Entendeu? É um pouco de design covarde. Assim, não que seja um design ruim. Talvez o que eu esteja propondo seja até uma coisa meio roubada. Imagina, tira 3 marcadores de counter e seus bichos ganham indestrutível até o final do turno, sabe? Pra mim, seria um design tá ligado? Bold, tá ligado? Tipo, mano, é isso, vambora. Deck de bicho, quer dar global? Mama aí, tá ligado? Não vou perder meus bichos. Mas, é isso. Tem que estar ali no, enfim, no power levelzinho Jerebinha. Paladina, Elizabeth Taggarty. Custo 3, 2, 3, 2. Toda vez que ela e pelo menos duas outras criaturas atacam, você compra uma carta, depois você pode colocar uma criatura com o valor de mana X ou menos da sua mão no campo de batalha virada e atacando onde X é o poder da Paladina Elizabeth. Bom, bom, boa, gostei. Powderganger. Custo 3, 2, 2, squad 2. Quando entra em campo de batalha destrói até um artefato alvo. Pô, legal também. Bicho, Rogue, ajuda aquele carinha lá a ficar grande. Entra e destrói. Se você estiver no mid-late game e quiser destruir mais coisas, paga mais, né? Paga 5, paga 7, já destrói 3 artefatos. Legal. Ruffless Red Rat. Custo 3, 2, 2. Ele tem squad, você exila 4 cartas do seu cemitério. Então aqui você não precisa pagar, Você só exila. E tem ameaçar. Assim, ele é um rato, não tem nada a ver com deck, porque o deck é um deck de humanos. Pode ter a ver com a lore, tá? Pode ter a ver com a lore. O squad dele não acrescenta em nada porque ele não aumenta outras coisas. Você só cria... É isso. Só cria uma ratazana ali na mesa. E é isso. 3 kill... 3 kill... Caralho, difícil, hein? 3 kill disciple. Custo 3, 3, 2. Squad 1. Descarta uma carta. Quando ele morre, cria um junk token. Também achei meio meme, mas tudo bem. Esse aqui também achei bem... Bem whateverzinho. Yes, man! Personal security throne. Custo 3, 2, 2. Você vira, ganha controle... O oponente alvo ganha controle dele. Quando você faz isso, você compra duas cartas e coloca o marcador de quest nele. Ative somente seu turno. E aí ele tem o wild card. É... Quando ele deixa o campo de batalha, seu controlador... É... Seu dono, na verdade, não é seu controlador. Seu dono cria um soldado, um barrão virado pra cada quest counter nele. Caralho, isso aqui é maneiríssimo, tá? Esse é tipo aquele carinha cabeleireiro lá, que eu esqueço sempre o nome dele. Que você vira... O vermelho. Vira e compra duas e passa pra uma outra pessoa. Aí ela vira, compra duas e passa de volta pra você. Fica nessa putariazinha, todo mundo comprando carta. Normalmente você vai ficar... Fazer um acordo entre você e a pessoa que tá mais ferrada na mesa, que tá mais precisando. Você passa pra ela, ela te devolve, vocês vão... E aí, mano, na hora que vier uma global, você... Bota um monte de humano na mesa. Adorei essa carta, tá? Adorei. Desde a mona, Freedom's Edge, custo 4, 3, 4, vigilância, quando ela ataca a criatura alvo no seu cemitério, que foi um artefato ou que tiver a custo de mana 3 ou menos, ganha escape até o final do turno. O custo de escape é igual o custo de mana mais exilar duas outras cartas do cemitério. Basicamente, escape é você conjurar a criatura do cemitério, ela voltar pra mesa. Keeper of the Cord, isso aqui é basicão, vou passar rápido, mas quem conhece sabe, uma carta ótima. 3, 4, no começo de cada final de, né, de step... Não, é... É... No começo de cada final de step de cada jogador, se ele tiver mais criatura que você, você bota o soldado barra 1, se ele tiver mais terreno que você, você busca uma planície e bota no campo de batalha virado. É isso, esse cara é maravilhoso. Legate Lenius, Caesars Ace, custo 4, 2, 2, quando ele entra no campo de batalha, cada oponente sacrifica a... a 10th of the creatures they control round the top. Tipo... A 10th of... Um décimo? Das criaturas que ele controla? Ou seria um... Desculpa, gente, tipo... Meu inglês agora não... Oportun... Oportunismo, né? Oportunista, essa carta aparecer logo... Logo hoje aqui pra nós, né? Pra mim, né? Mas enfim, toda vez que o companheiro sacrifica uma criatura, você coloca o marcador mais um, mais um nele. Eu não sei se a cada oponente sacrifica um décimo das criaturas que ele controla arredondado pra cima ou sacrifica... Sei lá, até... Enfim, é isso. Quem manja de inglês melhor do que eu ou quem tá com tempo aí pra jogar no Google, joga aí, bota no... Bota nos comentários. Agradeço muito. O estranho e misterioso, custo 4, 3, 2, flash. Quando ele entra no campo de batalha pra cada cemitério com uma instantânea ou feitiço nele, exila uma instantânea ou feitiço daquele cemitério. Se dois ou mais caras que são usados dessa forma, você escolhe um deles aleatoriamente e copia. Você pode conjurar cópia sem pagar o custo de mana. Achei... Porra, mano, esse bagulho de aleatória, mano, isso aqui, porra, é a half-stonização do Magic. Mas, enfim... Vai ter momento que esse cara vai ser muito bom, vai ter momento que esse cara vai ser um meme, tá ligado? É isso. Rose, Cuthroat Raider, custo 4, 3, 2, Iniciativa e Raid. No começo do combate no seu turno, se você... Não, no fim do combate no seu turno, se você atacou nesse turno, você cria um Junk Toque pra cada oponente que você atacou. E toda vez que você sacrifica um Junk, você adiciona uma mana vermelha. Bom! Isso é bom! Saqueador Impiedoso, toda vez que outra criatura morre, você cria um tesouro. Bom também, é... Mesma coisa que aquela outra menina lá, é uma carta barata, uma carta boba, mas é uma carta que cabe bem no deck. Se erra, custo 4, 3, 4, toda vez que uma ou mais criatura você controla causando de combate em um jogador, você coloca um Quest Counter nela, né? E cria um token de comida. Toda vez que você sacrifica uma comida, criatura alvo que você controla ganha mais X, mais X até o final do turno, onde X é o número de Quest Counters nela. Wasteland Rider, custo 4, 4, 3, Squad 2, quando entra em campo e batalha, cada jogador sacrifica uma criatura, tá? White Glove Gourmand, custo 4, 2, 2, quando ela entra em campo de batalha, cria 2 humanos e no começo da sua endstep se um outro humano morreu sob seu controle, você cria uma Food Token. E Capitão da Vigilância, custo 6, é a carta mais pesada do deck, né? Deck bom, assim, criaturas vão até a curva 4, essa aqui é a única, curva 6, 3, 3, Vigilância, outros soldados que você controla ganham mais um, mais um e tem Vigilância e quando ela entra em campo de batalha, você cria 3, é, um barra 1. Isso aqui é um reprint na real, né? Isso aqui é um reprint inclusive. Temos Proteger os Hermos, muito bom, combina bastante com a coleção, né? X e uma Branca, essa carta acho que tava um pouquinho mais cara do que isso na última vez que eu vi, mas, enfim, bom que ela tá valendo só 5 reais agora. Você cria X, Guerreiros 1 barra 1, bom, Disputa Mortífera, né? Sacrifica um bicho ou um artefato, compra 2 e cria um tesouro, bom também. Golpe Marcial, é, cria X, soldados 1 barra 1, se X for 5 ou mais destrói todas as outras criaturas, bom também. Anguistion de Omaking, uma carta que tá bem carinha, uma carta, tipo, muito boa pro comando, podia valer seus 5 reais, né? Tá mais de 10. É, exila uma permanente, não seja terreno, você perde 3 de vida. É, esquema letal, custo 4, Convoke, destrói a criatura Open Swalker Alvo, cada criatura que convocou, né? É, faz o Conaive, né? Enfim, é, compra e descarta, se descarta não criatura, você, se descarta não terreno, você bota marcador mais um, mais um. Manobra de Aprisionamento, é, o jogador alvo, sacrifica uma criatura alvo atacante, você cria X, é, soldados 1 barra 1, X é a resistência daquela criatura, legal. Reforços heróicos, cria 2 fichas de soldado branco barra 1 até o final do turno, as criaturas que você controla, ganham mais um, mais um ímpeto, isso aqui pode ser um finisher pra esse deck. É, The Nipton Lottery, custo 4, escolhe uma criatura aleatoriamente, você ganha controle daquela criatura até o final do turno, desvira ela, ganha ímpeto, e aí destrói todas as outras criaturas. Cara, isso aqui vai ser muito forte quando a mesa acabou de tomar um global, alguma coisa do tipo, e aí teu oponente fez um bicho muito estúpido, e aí vem pra você, sabe? E aí você pega isso daqui e é isso, saca? Agora, de resto, novamente, na maioria das situações isso aqui vai ser uma halfstonização do jogo, né? É porque assim, quando você tá com um deck que você, quando você tá com um deck que você é o deck de criaturas, você não quer dar global, tá ligado? Você não quer global, porque você é a pessoa que tá com criatura na mesa que vai botar pressão, mas, watts, custo 4, split second, escolhe qualquer número de criaturas alvo com resistências iguais e destrói aquelas criaturas, isso aqui eu achei bem legal, tá? Desgastar e rasgar, destrói o artefato ou o encantamento, se você pagar os dois, você pode fundir, fazer os dois, legal. Hora da Hour of Reckoning, custo 7, destrói todas as não tokens criaturas e tem convoca, essa aqui ok, essa global, porque, novamente, a gente tá com um deck que vai botar muito bicho, muita token, então ok, ter esse tipo de global. E por último, Ultimato Ruinoso, destrói todas as não lentes permanentes, seus oponentes controlam, maravilhosa, e cara, que, que, que flavor, né? Não preciso dizer muita coisa, mas que flavor. Eu gostei muito, sente falta de remoções pontuais, pontuais, porque assim, ah, Thiago, mas você não falou que nós somos o, o deck que bota pressão, o deck que, né? É, mas aí de repente o nosso oponente bota uma carta, que é uma carta absurdamente forte, né? E você tendo vermelho, você tem opções, né? Tudo bem que o Caos Warp já veio no deck que a gente analisou ontem, mas por exemplo, uma Caos Warp, uma Espada em Arados, umas cartas nesse sentido assim, eu acho que, cara, não, não faz mal vir, né? Mas enfim, vamos ter aí os artefatos, né? Anel Solar, basicão, pinça crâniana, ótimo reprint isso aqui, mano, isso aqui não é pra você dar poder pros seus bichos, tá? É pra você matar seus bichos e comprar carta, 20 reais, muito bom esse reprint, é, kit sobrevivência, médico, custou um, vira, escolhe um que você não escolheu ainda, você compra uma carta, cria um food token, e o jogador perde todos os marcadores, sacrifica ele, não, perde todos os marcadores de HAD, né? Sacrifica, e sacrifica essa paradinha aqui, cinetezinho arcano, talismã da convicção, talismã da hierarquia, talismã, bom que eles pararam de, de, de pintar os cinetes, e começaram a pintar mais talismãs, e aí o preço dos talismãs está caindo bem, ótimo isso, tá? É, carisma, bubble head, vira, adicionou uma mana de qualquer cor, paga 4, que é x soldados, 1 barra 1, onde x é número de bubble head, você controla, ative como feitiço, isso aqui vai ser uma temática recorrente em todos os decks, tá? E tem o look, bubble head, adicionou uma mana de qualquer cor, ou paga 1, vira, rola x dados de 6 lados, onde x é número de bubble head, cria uma criatura, um token para cada resultado par, se você rolou 6 exatamente 7 vezes, você ganha o jogo, isso aqui é maravilhoso, 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 vamos para os encantamentos, virtude intangível, as fichas de criatura que você controla, recebe mais ou mais 1, tem vigilância, deck de tokens, ok, bastião, entra, cria um soldado, cada vez que um bicho seu morre, cada oponente perde um de vida, você ganha um de vida, deck de aristocratas, aí já tá, eu gosto dessa carta também, tá, mas tem que ver aí o quanto que essas cartas vão ser realmente relevantes nesse deck, mas, me parece ser bem ok, Wild Wasteland, é, você pula sua draw step, no começo da sua upkeep, você exila duas cartas de topo de sua memória, você pode jogar aquelas cartas esse turno, isso aqui é ótimo no late game, quando você tá com muita mana, e com pouca carta da mão, e você quer comprar duas cartas por turno, quer fazer duas jogadas por turno, isso é legal, no early game eu acho isso meio merda, pra ser honesto, Antifona do Marechal, custo 4, Multikiker 2, as criaturas que você controlam mais um mais um, quando ela entra em campo de batalha, se devolve até X criaturas alvos do cemitério, pro campo de batalha, onde X é o número de vezes que isso aqui foi quicado, isso aqui é muito bom, muito bom, porque ela não é só uma Antifona, é, mais um mais um pra geral, igual Virtude, né, que beleza, dá vigilância, dá, mas, foda-se, né, mas isso aqui volta bicho do cemitério pra mesa, Battle of Overdam, quando ele entra em campo de batalha, é, escolhe NCR ou Legião, NCR, no começo da sua End Step, devolve uma criatura com valor de mana 3 ou menos, seu cemitério pro campo de batalha, com marcador de finalidade, ou seja, se ela morrer, ela vai ser exilada, ou Legião, toda vez que uma criatura que você controla morre, coloca dois marcadores, é, na criatura alvo que você controla, bom pra diversas situações, né, dependendo da situação, cada um vai ser uma escolha melhor, eu acho que, a princípio, o NCR tem potencial de ser melhor em mais jogos, né, de voltar os bichos do cemitério, carga fervente, toda vez que a criatura se controla, ela ataca, ela ganha mais dois, mais oito até o final do turno, hum, Valt 11, Volter's Dilemma, pra cada oponente você cria um mano barra 1, depois no 2 e no 3, cada jogador vota secretamente, é, em até uma criatura, e depois é que os votos são revelados, se nenhuma criatura, é, ganhou votos, cada jogador compra um card, do contrário, destrói cada criatura com a maioria dos votos, ou empatadas com mais votos, cara, isso é legal, isso é legal, 75, Middle School, exila todas as criaturas com poder 4 ou maior, bom, coloca o marcador mais um mais um em cada criatura que você controla, isso aqui é meu, isso aqui eu achei meio roubado, tá, custo 4, você dá uma global, e depois você cresce seus bichos duas vezes, eu achei forte isso, eu achei forte, estratégia roubada, no começo da sua piquipe, exila a carta do topo de cada oponente, né, do Grimório, e até o final do turno, você pode conjurar mágica entre elas, né, e você pode gastar mana de qualquer cor, cara, bom também, mais uma vez, carta de late game muito boa, pra um deck boros, pra um deck mardu, pra um deck agressivo, que quer bater, é, e vai ficando sem recurso, isso aqui é muito bom, tá, Black Market, caraca, Black Market, eu achei que fosse Black Market Connections, mas é o Black Market, né, toda vez que a criatura morre, você coloca o marcador de, de, de charge, né, de carga, no Black Market, no começo da sua, é, main phase pré-combate, você adiciona uma mana preta, pra cada marcador, então, tipo, cara, isso aqui vai te fazendo, é, esnobalar muito forte, durante o jogo, com relação a mana, boa, boa carta, e por último, reunir a legião, custo 5, no início da sua manutenção, coloca o marcador de reunião, na, na, na legião, depois cria uma ficha de soldado vermelha, pra cada marcador de reunião, é, nem reunir a religião, a religião, bom, cara, é, assim, é, agora, vou passar rápido pela base de mana, 36 terrenos, tá bem, ok, vemos aqui, pelo preço, que não tem nada que se destaque muito, 8,99, um retiro da falésia, 7,90, um cume contaminado, só o cume interessa, é, capela isolada, nada de muito diferente, mas, uma base bem honesta, como a base de ontem, né, isso aqui, cara, é, é aquilo, né, uma base honesta de mana, é o primeiro passo pra você, tipo assim, mano, melhorar o deck, sem precisar se preocupar, primeiramente, com a, com a base de mana, saca, então, você pode começar a melhorar o deck, por outros pontos, e não a base de mana, que é uma coisa que mais, me irritava, não acho, que é uma base de mana, condizente, com, um produto, universes beyond, se o valor agregado, desse produto, for menor, do que, por exemplo, Doctor Who, tudo bem, justifica ter uma base de mana, é, honesta, justa, por quê? Porque uma base de mana, com uma base de mana de Doctor Who, por exemplo, é uma base de mana muito boa, tá, muito legal, os decks de Doctor Who, são exemplos de, de produtos de universes beyond, que eles valem o preço, que eles custam, então, eu estou muito, assim, é, é, reticente, com relação, eu não vi os, os preços que a galera está vendendo, na pré-venda, realmente, ainda não vi isso, mas eu, eu realmente acho que se esses decks, passarem de 500 reais, eles não, não vão valer a pena, principalmente, comprar em pré-venda, principalmente, comprar no começo, tendo em vista que vários decks, aí, de Commander lançados, recentemente, vem caindo de preço, ao longo dos meses seguintes, então, fica aqui, essa dica para você, minha opinião, sobre o deck, deck, eu gosto de deck de bicho, eu gosto de deck de ficha, eu gosto de deck de bater, eu não me afeiçoei pelo Commander, novamente, não é uma lore, não é uma história, não é um jogo, que me pega pela nostalgia, pelo sentimento, não, eu não conheço nada, só que, por exemplo, Doctor Who, também é uma, é uma série, que eu não conheço nada, e Doctor Who, eu fiquei apaixonado, pelas cartas novas, pelos reprints, pela construção dos decks, pelas artes, eu achei uma coleção perfeita, eu não estou achando, por enquanto, Fallout, nesse sentido, para mim, mas, isso é uma questão pessoal, com relação ao jogo em si, eu não pegaria o Scrap Scavengers, que foi o deck, que a gente analisou ontem, mas, eu pegaria esse deck, é um deck, que me parece, estar bem construído, me parece, que a construção dele, ela é até um pouco óbvia, então, se você é um jogador, uma jogadora que você não, não tem uma, uma visão de complexidade sobre o jogo, que, por exemplo, eu sou assim, eu tenho, sei lá, eu jogo Magic há mais de 20 anos, e cara, eu, eu tenho dificuldade em ver, uma complexidade, em, em cartas soltas, eu tenho dificuldade, eu consigo ver mais, jogando a sinergia, jogando, do que apenas por uma lista, então, se você tem esse tipo de, de dificuldade, para mim, esse deck, ele parece ser um deck, muito mais reto, muito mais simples, ele está bem óbvio ali, na estratégia dele, é botar um monte de bicho, bater para caramba, comprar um monte de carta, tomar a global, refazer a mesa, continuar batendo, continuar comprando, e é isso, gostei do deck, um deck ok, um deck bem honesto, se você gosta, desse tipo de deck, se você ainda não tem deck de bicho, não tem deck de botar pressão, não tem deck de token, quer vir com um deck legal, eu acho que essa, pode ser uma boa, alternativa, para você, beleza? Então é isso, rapaziada, muito obrigado, muito obrigado, por ter assistido esse vídeo, não esquece, de deixar aí o comentário, o que você achou, se você viu alguma coisa, desse deck, que eu não enxerguei, deixa nos comentários, para que as outras pessoas, possam ler, e também ter essa, mesma visão, aí, né, acrescentar, mais opiniões, e mais visões, sobre o deck, e, não esqueçam, de deixar o likezinho, também, muito importante, para o meu trabalho, e se inscreve no canal, se você não é inscrito, ou inscrita, porque, a gente está quase batendo, 20 mil inscritos, isso também é, muito, muito, muito importante, para o meu trabalho, beleza? Vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês, até a próxima, valeu!